Tô pegando um arzinho, dando uma descansada, mas em breve vai ter lançamento novo, pode ter certeza. Essas duas tem que sair de um jeito ou de outro, e tem que ser, mano, naquele speak máximo. Realmente eu só tô jogando Fifão mesmo, Fifa 22, pra querer achar um RPG, um bagulho desenrolado pra jogar, sei lá. Tava jogando Fortnite, mas mais ou menos, nada demais, tá ligado? Tô só esperando essa parada sair nas plataformas aí e tal, que eu vou rever, reassistir milhares de vezes, mano. Filmezão insano, insano demais, pode crer. Mano, esse som, na real, ele tem uma vibe totalmente diferente do que eu trago, tá ligado? É uma parada muito mais estética, então tem gente que curte, tem gente que não curte, mas, mano, eu faço a parada por mim. Se eu gostar, tá gostado e vamos que vá, mas... Mano, esse somzinho da saga aí tem que ver com quali mesmo, tá ligado? Mas, mano, um fire já saiu, foi aquele pique, tá ligado? Outro planeta também, e essa daí não vai ser diferente, o bagulho vai vir pesado, pode crer. Isso é braba mesmo, ó. Exatamente, mano, vou jogar um forjazão brabo, peguei esse volantão aqui. Eu tava analisando aqui, ó, que esse Forza 5 aqui, mano, parece ser chave demais. Mas vou baixar, vou baixar. E aí E aí